E aí brother, beleza? O brother Luiz aqui está de volta também, novamente com a continuação do Modern Combat. Vamos aí então para mais duas missões aí então do Modern Combat. Possivelmente três, vamos ver como vai fluir aí se as missões forem rápidas aí. Vamos fazer até três aí, para que não fique aí muito curto e nem muito longo o vídeo. Acho que três missões aí é possivelmente que dê de fazer aí rapidamente aí. Então a gente vai aí tá fazendo aí de duas a três missões aí dependendo... Dependendo da missão. Aqui temos o Sniper. Oxi. Isso aqui tá tudo bloqueado ainda. Então vamos... Filho de um comandante militar, Hawks morou em vários países antes de chegar aos Estados Unidos para seguir a carreira militar. Não se sabe se o significado de seu apelido vem da cor de seu cabelo ou de seu temperamento explosivo. Vamos lá então. Mais duas missõezinhas. Tamo de beretinha, filhão. Vambora então. Aqui, troca de arma. Ok. Está me ensinando aqui os... Stay back. Clear. Let's go. So who are you? How do you know Rue? I'm a nurse. Rue é um amigo maisor. E aí. E aí. Nossa, que coisa horrível. Ficou pra cacete. Que cagasse eu tomei aqui. Nas costas. Não. O que é isso? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Estou perto, Miku. Nossa. Não! Chegou! Chegue no final! Eu não sei o que é isso. Não dá de trocar a arma, será? Aí, moleque! Agora sim, troquei de arma, não sei nem que o botão apertei agora, mas eu troquei de arma. Ok, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! 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 Não tem mais granada! Vamos lá! 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.